Fala cunhados e cunhadas! Beleza? Hoje a gente vai fazer um vídeo totalmente diferente. A gente vai mostrar pra vocês como funciona na prática uma casa inteligente. Mas antes eu quero apresentar aqui pra vocês o meu amigo Júnior, professor do Unifal, cara top e ele deixou a gente ter essa oportunidade de mostrar pra vocês aí pra galera como que funciona na prática a casa. E aí pessoal, tudo na paz? Sejam bem vindos a minha casa, vamos ver como tudo funciona. Vamos mostrar pra galera aí como é que funciona, no seu dia a dia como é que funciona. Bora lá! Basicamente, todos os cômodos da casa tem o Google Nest, que é o dispositivo que ouve o que a gente pede e ele transmite pro aplicativo que está instalado no celular, através de rotinas, o que ele tem que fazer. Mostra pra galera aí, como é que liga e desliga uma lâmpada aí na tua casa. Ah, se você chegar e falar, ei Google, apagar as luzes da sala. Aí, tá diferenciado, cara, tá vendo? Fácil, mas, ô, liga de novo fazendo favor, só. E aí Google, ligar a luz da sala. Beleza, tudo que tá ligado dentro do Google Nest, isso só é possível se você tiver os dispositivos Wi-Fi. E aí você instala cada um com sua característica, né? Por exemplo, no caso das luzes aqui da sala, como eu mostrei, são os interruptores inteligentes. São conhecidos como inteligentes, mas, na verdade, inteligente eles não têm nada. A única coisa que eles têm é, eles são touch, né? Então eles funcionam normalmente como se fosse um interruptor normal, mas também eles estão conectados no Wi-Fi. E aí eu configuro esse cara aqui, esse interruptor, pra ele ficar configurado no aplicativo do Google Home, que fica aqui no celular. Então, o grande segredo, então, é o que vai fazer aí, né, suas luzes ligarem, desligarem, é o interruptor inteligente que vai funcionar pelo Wi-Fi. É esse, então, que é a grande sacada. Exatamente. Na verdade, você precisa de três coisas importantes. Sem pensar na voz ainda. Certo. Primeira coisa, comprar um interruptor inteligente. Segunda coisa, você ter Wi-Fi dentro de casa. E a terceira coisa, o smartphone instalado com o Google Home. Ok. E aí o resto é configurar. Mas como é que fica aí no aplicativo, aí no dia a dia, pra você estar mexendo? Parece que você tem que colocar algumas frases, né, pra poder estar ligando e desligando. Isso. Na verdade, são rotinas. Então a gente tem o Google Home, né, que você instala gratuitamente. Ele você configura com a sua conta da Google normal. E você configura a tua casa. Aqui a gente consegue fazer a configuração dos itens. Então das luzes, de alguma mídia, né. Se eu quiser ligar pra minha casa, eu consigo fazer esse tipo de ligação usando os aplicativos do Google. Você falou da mídia, então no caso, por exemplo, as televisões, é tudo ligada também por voz. Sim, se eu der a ordem aqui, Google, ligar a televisão. Claro, ligando a TV Samsung. Então aí, nesse caso, com a voz você conseguiu ter o comando. Esse comando, mesmo que a televisão não tenha comandos pra conversar com o Google, Ele tem aquele infrasensor inteligente, que é um infravermelho, que ele substitui os comandos do controle remoto normal. Então eu programo aqui no Google Home uma rotina e essa rotina é de acordo com os comandos do controle que eu programei. Esse infravermelho universal, ele envia o infra pra televisão e nesse caso aqui também pra escada. Aquela escada, ela é com controle remoto. Então se eu bater o controle remoto, eu mudo a cor, mudo, apago, acendo a escada. O que mais você faz aí, que você consegue tá funcionando aí pela voz ou pelo aplicativo? Então, por exemplo, naquele caso eu mostrei pra vocês um interruptor inteligente, que eu não preciso ter lâmpada especial pra comandar. O próprio interruptor tá conectado na rede, na rede Wi-Fi, e ele liga ou desliga a lâmpada. Então essas lâmpadas são comuns, com exceção dessa lâmpada aqui. Essa lâmpada, além da gente dar comandos de ligar e desligar, a gente pode mudar a cor dela. Então, eguro, lâmpada azul. Então a lâmpada inteligente, ela consegue trocar de cor também. E tem outros, eu posso aumentar a intensidade dela, eu posso abaixar a intensidade dela e posso fazer rotinas pra ela. Tem uma rotina que eu fiz, que é importante de noite, quando a gente for lá pra churrasqueira. Eguro, ligar a churrasqueira. Tudo bem, ligando os quatro itens. Então todo o percurso até a churrasqueira foi aceso. Essa aqui, ela acendeu com o comando que eu dei. Então todo o percurso, então, foi aceso. Todo o percurso até a churrasqueira foi aceso. Faltando acender, né? Ligar a churrasqueira, colocar o carvão, né? Colocar a picanha lá, né? Eu acho que abriu a geladeira lá. Aí essa lâmpada também acende? Sim. Essa lâmpada, ela tem um interruptor ali escondido, né? Que ele, na verdade, é um relê, tá? E esse relê também tá conectado no Wi-Fi. Então a lâmpada, ao invés de ter um interruptor, tem esse relêzinho. E na hora que eu falo pra ligar ou desligar, ele abre ou fecha esse relê. E aí ela desliga, tá? Tem as possibilidades de você ter vários Google Nest ao longo da casa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um Google Nest, né? Ah, então não precisa ficar só um, só refém de um só, então? Não, na verdade você pode distribuir na casa inteira. Onde tiver uma tomada, você pode espetar um. Porque ele, por ser Wi-Fi, o único fio que ele precisa é o da tomada, né? Então, por exemplo, na churrasqueira, claro que eu posso dar ordem das luzes da churrasqueira, de qualquer coisa que funcione na casa, eu posso dar ordem daqui. E também, claro, eu posso utilizar a música, né? Você tem os pacotes, você compra algum aplicativo de música, você pode pedir a música que você quiser. Estamos numa churrasqueira, então música aqui é fundamental, né? Bom, então, além da voz, se eu desse o comando de voz, ela acenderia, também dá pra gente dar a ordem de acender a luz da escada. Então, se eu clicar no botãozinho aqui, ele acende. E desliga e acende. E desliga e liga. Eu tô ficando mal acostumado aqui nessa casa, viu? Dá licença, eu tô bom entrando, hein? Bora lá. Bora lá. Ego, ligar a sala de escar. Tá vendo? Diferenciado, né, cunhado? Dá uma olhada. Ah, não, eu quero uma casa dessa pra mim, cara. Olha que coisa mais linda. Bom, fora as luzes, o que mais fica ligado, Júnior, que você tava falando pra mim? Então, a gente tem a televisão, que é o mesmo esquema que tem lá embaixo. Se eu mandar ligar, desligar. Se eu pedir pra tocar algum canal, de preferência, o Cunhados na Obra no YouTube. É muito bom. Então, é só eu pedir isso. Esse pedido pode ser pelo Google. Aqui a gente tem a Alexa. Ou a gente também pode ir pelo controle, que ele é inteligente. E eu posso usar a voz aqui pelo microfone do controle. Então, eu posso dar as ordens também usando o microfone. Limpa. Aí, beleza. Usando o microfone. Essa parte vai ligar. Você já viu aquela parte que fica preta no vídeo? É, vai ser esse momento. Você falou também que fica o ar-condicionado. Alexa, desligar o ar-condicionado. Ou eu posso fazer. Alexa, ligar o ar-condicionado. Além de ligar e ligar, você consegue também ver a temperatura que tem ali dentro. Exato. Eu posso falar. Agora, nesse momento, está 21 graus. Alexa, ar-condicionado em 25 graus. Mas aí, o ar-condicionado, ele é inteligente, né? Não é só o interruptor dele, não, né? Não. Aí, nesse caso, esse daqui é o Voicer da LG. E ele tem... Você conecta ele no Wi-Fi, né? Então, você tem um aplicativo da ThinQ da LG. E esse ThinQ conversa com a Google Home. Bom, Juno, mas e aí? As lâmpadas aqui também são todas individuais? Você consegue dar um comando para cada um, se você quiser? Sim, eles são individuais. Nesse caso, por exemplo, se eu quiser assistir uma televisão e eu estou achando que está muito iluminado, eu posso dar a ordem, Alexa, desligar os lustres. Tudo bem. E se, por exemplo, mesmo assim, eu chegar e falar assim, ah, eu estou achando ainda muito iluminado, eu quero assistir mais no escuro ainda. Aquela hora do cine pipoca, né? O cine pipoca, só com o ledzinho. Aí eu falo, Alexa, desligar o spot sala. Tudo bem. Aí, no caso, fica só os leds. Nossa, que churro. E se eu quiser que acenda tudo de novo, Alexa, ligar a sala de estar. Tudo bem. Ei, cunhado, eu quero uma casa dessa para mim. Ô, galera, ó, nossa, é top, hein? Gostei demais, né? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Então, a gente conheceu como funciona aí, na prática, uma casa aí, inteligente, realmente, a internet das coisas. Como funciona. Bom, Júnior, eu queria agradecer demais você aí, por essa oportunidade aí. Por você ter deixado a gente abrir sua casa aí para a galera aí do nosso canal estar conhecendo. Como funciona uma casa. Espero que tenha vários e vários outros vídeos desses. Gostei demais desse vídeo, porque, teoricamente, gente, não fiz nada. O cara aqui é fera, galera. Eu que agradeço, sejam sempre bem-vindos. O que precisar, a gente tá aí. Bom, galera, então aí, se você curtiu, deixa aí seu like aí, que é muito importante para o canal. Dá aí uma forcinha aí para o Cunhados da Obra, dá aqui um cliquezinho, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo saindo, beleza? Bom, galera, valeu, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!